Olá, tudo bom? Novamente, professor Edson, aqui do ICOM, Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Estamos aqui para mais uma aula. Essa é a última aula de algoritmos de ordenação. E a gente vai falar um pouco, complementar um pouco o que já foi falado dos outros algoritmos. E vamos finalizar com o algoritmo do Hipsort. Vocês possivelmente já devem ter olhado lá na nossa plataforma de acompanhamento, o Collab Web, já alguns conceitos que a gente vai usar aqui. Esses conceitos foram apresentados tanto pelo professor César quanto pelo professor Rafael, que estão juntos nessa jornada para ministrar o curso de engenharia para a engenharia da computação, engenharia de sistemas, engenharia de software e ciência da computação, o curso de algoritmos de estrutura de dados, nesse semestre de ensino remoto emergencial. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, possam dê uma olhadinha lá na nossa página no Collab Web para reforçar alguns conceitos. De qualquer forma, a gente vai dar uma revisão aqui. Essa é a aula, a parte 4 da aula de algoritmos de ordenação. Ok? Vamos lá. Antes de começarmos, então, a discutir o Hipsort, que é o algoritmo de ordenação, a gente pode ter que, vamos ter que aprender a engergar árvores binárias que podem ser colocadas dentro de qualquer vetor. Então, se eu tenho um vetor unidimensional, eu consigo trabalhar a questão de mapear isso para uma árvore binária. Então, isso pode ser muito interessante também quando a gente partir para o próximo módulo, que são um módulo de árvores. E vocês vão entender um pouco como é que essas coisas vão funcionar. Mas uma árvore binária, num conceito bem prático, ela é composta da seguinte forma. A definição dela é, eu tenho, toda árvore tem uma raiz, que a gente chama, cada elemento da árvore a gente chama de nó. E eu tenho dois, três tipos de nós, ou três classificações de nós. O nó raiz, os nós folhas e os nós intermediários. Então, imaginem um pouco a árvore e virem ela de cabeça para baixo. Uma árvore da natureza mesmo, né? Você vira ela de cabeça para baixo. Então, quando você vira ela de cabeça para baixo, o que você tem embaixo são a raiz, que é uma só. E para eu chegar a uma folha, eu passo por galhos, né? Eu vou passar por galhos. Então, esses galhos aí, para a gente, são os nós intermediários e as folhas, são os nós folhos para a gente. Então, só que numa árvore binária, a única coisa que você tem são dois caminhos, o que a gente chama de filhos, né? O filho do nó raiz, eu tenho o filho direita e o filho esquerdo. Então, eu tenho apenas esses dois filhos e que representam uma árvore. A gente vai ver mais à frente o desenho de uma árvore binária, né? A partir do vetor, de um vetor qualquer. Uma coisa que a gente tem que reforçar aqui, né? Só por uma questão de operação, né? De facilitar algumas operações, nós vamos convencionar o nosso vetor, né? Seja ele de qualquer tipo, na questão do hip sort, tá? Que ele comece na posição 1 e não na posição 0, como a gente vem trabalhando inicialmente, tá? Então, ele começa... A primeira posição é o vetor de 1 e ele vai até n, onde n é o tamanho do vetor, né? Bom, como é que eu vejo esse vetor, represento esse vetor como uma árvore binária? Então, o elemento da posição 1 do vetor é a raiz dessa árvore. Então, se eu estou no meio da árvore, se eu estou no nó intermediário, né? Esse nó, chamado de F, ele tem como pai o índice F sobre 2. Então, se eu estou lá no índice 10, certo? No vetor 10. Qual é o pai do vetor 10? É o vetor 5. Certo? É o vetor na posição 5, que é o pai do vetor 10. Claro, uma ressalva aqui, né? Que o vetor de 1 não vai ter pai. A raiz principal não tem pai. O filho esquerdo, né? De um índice P qualquer, é 2 vezes P. Então, o lado, o filho esquerdo, né? De um nó, ele é calculado por 2 vezes P. Então, se eu estou no vetor 1, o índice, o filho esquerdo do vetor 1, é a posição 2 vezes 1, que é o 2. O filho direito, por outro lado, do P, é o 2 vezes P, mais 1. Então, o que a gente tem aqui? O vetor 1, o filho direito, é o 2 vezes P, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, que está na posição 3 do vetor. Outro detalhe que a gente precisa ter, a gente vai voltar para essa visão daqui a pouquinho, tá? Outro detalhe que tem, que a gente tem que entender, que existem dois tipos de hippie, né? Mas, em ambos os casos, ambos os tipos, os valores nos nós satisfazem uma propriedade do hippie. Então, a gente vai trabalhar com o hippie máximo, tá? Então, hippie máximo, para todo nó I diferente da raiz, A posição no vetor do hippie, ela é sempre maior ou igual à posição do vetor na posição I, tá? Então, ou melhor dizendo, posição. O vetor do pai, o valor que está no vetor do pai de I, ela é sempre maior ou igual ao valor que está na posição I, ok? E o mínimo é o contrário, né? Um vetor que está na posição pai, ele vai ser menor ou igual ao vetor que está na posição I, ao valor que está na posição I. Bom, isso aqui é para a gente entender que na altura de um nó, Então, a gente encara como altura do nó o número de arestas no caminho descendente simples mais longo deste nó e até o nó folha. Então, se a altura do hippie com a altura do hippie, com a altura da raiz, é calculada por log de N. Então, se eu tenho, se eu tenho como endereço, se eu tenho 10, vamos lá, 100 elementos na minha raiz, no meu vetor, Então, a altura máxima deste hippie ou desta raiz vai ser log de 100. Então, log 10 de 100 vai ser, log 2 de 100 vai ser 10, né? Então, eu tenho lá 10 como altura máxima desta raiz, ok? Algumas operações que a gente vai falar aqui. Então, vamos usar basicamente três operações sobre o hippie. Como a gente vai usar o hippie máximo, vamos usar a operação de max hippie, que executa em log de N e é a chave para manter a propriedade do hippie máximo, certo? O buildmax hippie, que é executado em tempo real, em tempo linear, melhor dizendo, produz um hippie a partir de um array de entrada não ordenado, certo? E o hippie sort, que é executado em log de N, ordena um array localmente. Então, veja aqui, o hippie sort, ele vai ter a propriedade de ordenar um hippie, certo? Então, o hippie max, não necessariamente ele está ordenado, mas ele segue algumas informações, ok? A max hippie, então, recebe como parâmetro o array e o índice i. As árvores binárias com raízes direita, esquerda, left e right, são hippies máximos. Então, como é que a gente vai manter a propriedade, né? O que eu estou dizendo é que o A de i, então, o vetor i, vetor na posição i, pode ser menor que seus filhos, não pode ser menor que seus filhos, certo? Então, quando isso acontece, né? Eu tenho que colocar este elemento para baixo, tá? Então, sempre o pai vai ser maior, vai ter um valor maior que os filhos, ok? Está mal escrito aqui, mas a ideia é essa. Bom, então, antes de usar o hippie sort, a gente precisa construir o hippie, né? E para isso, eu vou ter que dividir o vetor em duas partes. Na primeira parte do vetor, devem ser considerados os elementos max hippie. Para isso, o algoritmo identifica um índice raiz e suas gamificações da árvore. Então, esse procedimento max hippie pode ser usado de baixo para cima para converter um array em um hippie máximo, ou, né, também pode ser usado a partir do hippie, a partir do ponto 1 até o ponto 1, até o ponto 1, até o ponto N. Mas, em geral, né, ele, a gente consegue construir a partir de baixo para cima. Então, aí é importante a gente observar esta questão aqui do pai, certo? Então, o pai de um índice, né, já que eu vou começar de baixo para cima, ele é dado pela metade do valor do índice dele, ok? Bom, o que a gente observa, então, que os elementos, tá? A partir da metade em diante da minha árvore, do meu array, eles são nós folhos. E cada um deles também é um hippie máximo. Então, o que a gente vai observar? Que vai chegar um momento onde todas as folhas estão colocadas mais ou menos da metade do hippie para o final. Tá? E o processo de construção de hippie, então, vai ser esse aí. Tudo bem? Então, vamos só dar como exemplo aqui um hippie. Então, um hippie max, né, máximo. O que vai ter? Eu tenho aqui uma árvore, onde eu tenho um nó da árvore. Como esse nó aqui não tem pai, tá? Ele é considerado um nó raiz. Este aqui, 28, como ele não tem filhos, ele é considerado um nó folha. E este aqui é um nó intermediário. Este é um nó intermediário. 75, 71, 52 são nós intermediários. Ou seja, que ele tem pelo menos um filho. Tá? Então, observem aqui, que eu tenho aqui 82, ele é maior que 75, maior que 71. 71, ele é maior que 69 e maior que 40. Então, eu tenho aqui sempre um vetor com uma posição, na posição superior, né, no nível superior, um valor maior do que no nível inferior. Ok? Não necessariamente você vai percorrer essa árvore e vai dizer que ela está ordenada. Ela soma montagem de hippie, certo? Então, não confunda essa árvore binária com uma árvore binária de busca, que a gente vai falar mais adiante. Ok? Então, depois vocês podem dar uma olhada com mais detalhes, né, no processo do hippie. Mas eu tenho aqui um vetor A qualquer, em uma posição I. Ah, qual é a posição I? Né? Então, essa posição I é a que está mais a esquerda. Ok? E eu tenho o right, né, como a função que ela vai me devolver o que está mais à direita, tá? Então, se, o que é que eu verifico? Se o que está mais à direita, mais à esquerda, é menor ou igual ao tamanho do hippie, e o A de L, certo, for maior que o A de 1, então, eu considero como sendo o maior é esse cara, se não o maior é o I. Tá? Então, dado uma posição I, eu vou olhar quem é o left e quem é o right. Então, quem está à direita é quem está à esquerda deste elemento I, dentro do vetor. E aí, eu vou decidir qual dos dois, né, é o maior. Ok? Bom. Então, nós vamos ver esse algoritmo funcionando direitinho. Então, o mesmo serve se o R, né, for menor ou igual ao tamanho do hippie, e o A de R, então, o vetor, o valor da posição R, o vetor, for maior do que o maior, então, considero maior como sendo R. Então, o que eu quero achar aqui? Qual é o maior elemento, este maior elemento, tá? Ele vai para a posição I. Ok? Então, o que esse Max Heap faz? Ele vai pegar os filhos e vai olhar para os dois, os dois filhos. Ok? Então, eu tenho lá, vou voltar aqui, uma posição. Eu olho aqui, eu passo o 71. Tá? Eu vou olhar se o 69, qual dos três aqui é o maior deles. Então, o maior deles deveria ser o A de I. Certo? O elemento I. Então, se não for, eu tenho que fazer a troca. Tá? É exatamente isso que o Max Heap faz. Ele mantém essa condição sempre funcionando. Então, se não for, se o maior for diferente do I, certo? Então, eu tenho que trocar pelo que eu achei que era maior. Eu simplesmente faço uma troca. E eu tenho o procedimento Bill Max Heap, que é o que ele faz. Ele vai construir, tá? A partir da metade, certo? A gente acabou de falar, certo? Que metade do vetor, a última metade do vetor, ele é formado basicamente de folhas. Então, quase a metade do vetor é formado de folhas. Isso é uma determinação até da própria construção de árvore. Então, um rip, ele vai se construir, vai ser visto como árvore completa, né? Não é cheia, mas é completa. O que é uma árvore completa? Onde a diferença entre a folha de um nó e a folha do outro não ultrapasse 1. Então, a diferença dessas folhas aqui, ó, não vai ultrapassar 1. Então, ele é uma árvore praticamente completa. Então, o que eu estou dizendo? Que neste vetor, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 elementos que são folhas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos que não são folhas. Então, vejam. Esses elementos folhas, eles vão estar na metade, na segunda metade do rip. Ok? Então, vamos lá. Ou na primeira metade, dependendo se o rip é max ou min. Ok? Bom, o algoritmo rip sort. Então, eu tenho o rip e agora eu tenho que ordenar esse rip. Então, a complexidade do rip é de O em log de N, no pior caso e caso médio. Então, o que a gente vai perceber? Que nós temos uma complexidade muito semelhante no caso médio do quick sort e do médio sort também, né? Só que o rip sort, ele acaba sendo mais lento que algumas boas implementações do quick sort. Lembra? Na última parte lá da aula do quick sort, a gente mostrou que a gente pode achar a mediana particionando melhor o nosso vetor. Em vez de achar uma mediana, a gente pode achar 5, 6 medianas. Com isso, a gente otimiza os processos do quick sort. Bom, só que o quick sort, ele vai precisar percorrer um vetor na ordem de log de N para guardar as estruturas. Enquanto o quick sort não necessita de um vetor auxiliar, ok? Todo o processo, todo o processo de ordenação do rip sort, ele se dá dentro do próprio vetor. A única coisa que a gente vai precisar é de uma variável auxiliar. Então, ele utiliza uma abordagem que foi proposta lá no Selection Sort, então dê uma revisada lá no Selection Sort, né? Que ele diz o seguinte, que ele pesquisa entre os N elementos o que precede todos os outros N menos 1 elementos. Então, eu quero pegar o que é o menor ou o que é o maior, né? Então, para ordenar em ordem ascendente, o rip sort põe o maior elemento que eu encontrar no final do Array. E o segundo maior antes dele, e assim sucessivamente. Então, para isso, o que ele faz? Ele começa do final do Array, pesquisando os maiores elementos. Enquanto o Selection Sort começa do início do Array, pesquisando os menores. É só uma forma de abordar, né? Ok? Então, sempre que para ordenar, para fazer a ordenação de um vetor, o rip sort usa um rip. Então, nesse caso, nós vamos usar um rip máximo. Então, no caso do rip máximo, o que ele está dizendo? Que eu tenho um nó pai e os filhos dele têm valores inferiores ao do valor pai. Então, o rip é uma árvore binária com as seguintes propriedades. O valor de cada nó não é menor que os valores armazenados em cada filho. A árvore é perfeitamente balanceada. E as folhas no último nível estão todas na posição mais à esquerda do vetor. Certo? Então, opa! As folhas no último nível estão todas na posição mais à esquerda. Ok? Então, olhando aqui, quem é o último nível? É esse aqui. Certo? Do 49, 58 e 28. Então, não é esperado que esse 28 esteja aqui, embaixo do 40 ou embaixo do 69. Eles estão todos mais à esquerda. E é uma árvore balanceada. O que quer dizer balanceada? Nós vamos ver isso depois. É que a diferença entre a altura deste nó, deste caminho, é menor ou igual a 1. Certo? Não passa de 2. Então, não passa de 1. Então, a diferença aqui é 1. Está vendo? Aqui eu tenho a altura 1, 2, 3. Aqui eu tenho a altura 1, 2, 3, 4. 4 menos 3, 1. Ok? Bom, para construir o heap, eu tenho que usar a função buildMaxH heap. Então, eu vou trocar sempre o A de 1 com o A de N. Por quê? Lembra? Vamos olhar primeiro por que a gente está fazendo isso. Por quê? No heap, o que a gente vê? Que as folhas estão na posição final, na parte final do vetor. Certo? Só que as folhas são os menores valores. Obviamente que o maior de todos os valores é exatamente o A de 1, que é a raiz. Certo? Então, eu vou trocar esse A de 1 raiz com o A de N. E eu vou atualizar o tamanho da heap para N-1 e executar de novo o processo. Só que aí, quando eu faço isso, eu preciso corrigir o heap com a função maxH heapFile. E aí eu vou repetir o processo. Tudo bem? Então, vamos ver. E tem mais um detalhe que a gente vai ver nesse exemplo aqui, que é importante. Então, o processo dado um vetor A qualquer, no heapSort, eu construo o maxH heap. Então, para ir até o comprimento e do comprimento descendo de 2 em 2, eu vou trocar o A de 1 pelo A de I. E aí, depois, eu vou diminuir o heap de 1 e chamar o maxH heapFile de 1. Vou corrigir ele. Certo? Quando eu corrigir ele, eu vou fazer de novo o mesmo processo. Tá bom? Bom. Os elementos no heap não estão ordenados. Apenas eu sei que no ponto superior, no nível superior, ele tem um maior elemento. E nos níveis inferiores, os menores elementos. Certo? Então, o objetivo, então, é montar uma árvore dentro do valor. Então, se eu olhar aqui, para esta árvore aqui, esta árvore aqui, esse heapSort aqui, né, uma árvore é um heap, né, ele vai informando exatamente quem é essa, que é esse vetor aqui. Então, na posição 1, certo, eu tenho o valor 36. Na posição 2, eu tenho o valor 12, está aqui. Na posição 2 mais 1, 3, eu vou ter 19. Na posição 4, eu vou ter o 52, ele vai estar aqui. Certo? Ora, o 12 não é a posição 2, então, 2 vezes 2, 4, é o filho esquerdo. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, é o filho direito. Certo? Aí, deixa aqui, qual é a posição dele? É a posição 3, certo? 1, 2, 3. 3 vezes 2, 6. Então, na posição 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou ter o 91. Na posição 7, eu vou ter o 73. Certo? E assim por diante. Então, percebam, né, que a árvore é balanceada, e isso aqui mostra que no último nível, as folhas estão mais à esquerda, certo? Ela só não tem a condição de ser, de estar ordenada, de ter aquela condição de, aqui eu tenho o valor máximo na raiz e menores valores nas folhas, ou nos filhos diretos. Ok? Bom. Então, é por isso que a gente tem que pensar como é que a gente resolve isso, tá? Então, a pergunta que a gente faz é como é que a gente acha qual é o maior ou o menor elemento desse vetor? E se eu perguntar qual é o maior elemento do vetor, ela deve ser respondida instantaneamente. O maior elemento do vetor é o V de 1, certo? Se o valor de V de 1 for alterado, o RIP pode ser restabelecido muito rapidamente. Então, a operação de restabelecer o RIP não demora mais do que o log de N para que seja executado. Isto é muito importante. Ok? Nós vamos já ver isso aqui na prática. Ok? Então, vamos olhar o algoritmo. Dado o vetor V de N elementos, transformar o vetor em um RIP. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o maior valor em V, tá? Depois, eu vou ter que colocar pegar esse valor maior e colocar na posição final, na posição N. Esse max aqui é de N, tá? Depois, eu vou repetir o processo. Quando eu coloco o V1 em N, vai sobrar um elemento aqui, esse V1, certo? Quem é que eu vou colocar ele no lugar? O segundo filho dele. O filho maior dos dois filhos dele. Certo? Então, o maior dos dois filhos dele vai para a posição 1. E aí, eu repito para a posição V1 a VN, menos 1. Ou max, menos 1. Tá? Então, o primeiro passo é como é que eu transformo o array em um RIP. Então, eu sei que a raiz dessa árvore, desse RIP, é V de 1. O pai de F é F dividido por 2. O filho esquerdo de um índice é 2 vezes o índice P. E o filho direito do índice é 2 vezes P mais 1. Isso a gente está só revisando. Então, se eu pegar aqui o V de 0, ou melhor dizendo, V de 1, foi colocado errado aqui, é o V de 1, certo? A posição primeira é essa daqui. Ok? Eu vou dar uma pausa para corrigir e já voltamos. Beleza. Eu pausei só para corrigir aqui, né? Então, o vetor 1, na posição 1, ele tem um valor 36. Ele é representado aqui pela raiz da minha árvore. Certo? E aí, o vetor 1 vezes 2, que é o 2, vai estar no 12. O vetor 1 vezes 2 mais 1, que é o 3, vai estar na 19. E assim sucessivamente. sucessivamente. Então, o vetor 2 vezes 2, certo? Que é o vetor 4, está nesta posição. E aí, a gente vai conversando. Certo? O vetor de 2 vezes 2 mais 1, vai estar nesta posição aqui. E assim a gente vai. Tá? Bom, como propriedade, o valor de cada nó não é menor que os valores armazenados em cada filho. Então, dado o índice P, ele tem que ser maior ou igual ao o filho direito e o filho esquerdo. Opa! O filho esquerdo e o filho direito. Ok? Não sei qual dos dois aqui, se é o filho direito ou o esquerdo, é maior. Mas eu sei que os dois são menores do que o vetor de P, do que o pai dele. Certo? Então, eu só tenho que obedecer esta regra. Tá? Vamos lá. Bom, vamos para o exemplo aqui. Depois vocês dão uma olhadinha lá, mas isso aqui é o que eu já estou reforçando o que a gente está explicando. Então, vamos pegar o exemplo daquela mesma, aquela mesma, aquele mesmo vetor que a gente tinha, certo? que é nos outros algoritmos de ordenação. Ok? Então, esse vetor é o vetor original. E o que eu tenho que fazer dele? Montar o RIP. Ok? De tal forma que eu tenha os maiores valores ali na frente. Então, para eu montar o RIP, o que eu tenho que olhar em consideração? Pega o primeiro vetor, primeiro elemento do vetor. Essa vai ser minha raiz. Ok? Eu vou pegar o segundo elemento, ele é o filho direito. Ora, atende aquela especificação de o vetor, o pai tem um valor maior do que o filho? Atende. eu pego o terceiro valor, né? O terceiro elemento, ele vai para o filho direito. Aí, o que que acontece? Tá? Ele não é maior, ele não é menor do que o pai. Então, neste caso, eu tenho que fazer uma substituição, uma troca. Então, eu simplesmente troco os dois. Ok? Então, ele passa a ser maior do que o pai. eu preciso mexer em mais alguma coisa? Não. Porque eu já sei que o filho esquerdo, o 2,3, ele já era menor do que o pai, que era 6,1, raiz. Ok? Então, este era o original e aqui eu já mudei, já foi uma modificação de posicionamento dos valores. Ok? Então, vejam que para este vetor aqui eu já tenho como principal o 9,4. Se a gente olhar visualmente, o que se espera no final da construção do RIP é que o 10 esteja na posição 1. Ok? Mas isso o algoritmo não sabe. Isso é só visualmente. O algoritmo vai tentar fazer isso. Então, a partir deste vetor já modificado, eu vou pegar o 5,1. Ora, o 5,1 ele é na posição 1,2,3,4 que é 2 vezes 2. Então, ele é filho esquerdo de 2,3. Então, ele vai para lá. O que vai acontecer? 2,3 ele é menor do que 5,1. O que eu preciso fazer? Eu preciso trocar os dois de posição. Ok? Então, é exatamente isso que vai acontecer. Certo? Houve uma troca de posição. Tranquilo? Bom, aí eu pego o próximo elemento. 8,9 8,9 ele é o filho vamos lá, ele é a posição 1,2,3,4,5 que é 2 vezes 2 mais 1. Então, ele é filho do 5,1. Então, se ele é filho do 5,1 filho direito do 5,1 ele vai entrar aqui na RIP certo? Logo abaixo. Só que eu vou olhar a eu vou olhar exatamente o que acontece aqui. então 5,1 é menor do que 8,9 então não satisfaz a condição eu tenho que trocar aqui. Beleza? Houve uma troca. Veja que apesar da troca eu continuo seguindo o meu caminhamento no na própria RIP. Então, eu vou executar isso aqui quantas vezes? N vezes. Quantas trocas eu posso ter? N trocas no máximo N menos 1 trocas então se isso aqui estiver ordenado inversamente cada vez que eu encontrar eu vou ter que fazer a reorganização então esse algoritmo ele vai executar no máximo N N vezes certo? 2N vezes 2N menos 1 bom aí eu sigo eu vou inserir o 9,8 o 9,8 ele é está na posição 1,2,3,4,5,6 logo ele é filho esquerdo do que está na posição 3 então ele vai entrar aqui observe que essa árvore aqui é só uma representação gráfica não preciso montar a árvore não preciso não ter nenhuma estrutura de dados para montar a árvore é só para que vocês entendam esta relação de se é maior ou menor do que o filho o pai é maior ou menor do que o filho como aqui o pai é menor do que o filho o que a gente precisa fazer nova troca houve a troca né aí eu vou ter isto aqui depois eu vou inserir né o 9,8 opa depois que eu troquei o 9,8 o que que vai acontecer eu vou olhar recursivamente se ele não é maior do que o pai como ele é maior do que o pai o que que eu tenho que fazer também trocar isso aqui então o próximo passo é fazer esta troca aqui ok isto aqui é relevante então vejam que esta simples troca ela precisa ser recursiva ok bom então como é que eu faço isso eu olho para este cara que trocou e vejo se ele é maior que o pai se não for se não for está tudo bem se for eu tenho que fazer a troca certo que é o que aconteceu aqui eu vou olhar para o pai dele então o pai dele é este se ele está em uma posição né ímpar é duas vezes o pai mais um então ele é na posição direita então eu vou trocar beleza bom e aí eu sigo o próximo elemento é o dez vejam que eu estou colocando aqui valores maiores e depois valores menores não necessariamente ordenado os valores menores mas os maiores estão mais ou menos ordenados eu vou colocar o dez aqui então o dez ele vai entrar na posição né do filho direito de nove vírgula quatro só que ele é menor do que ele é maior do que o nove vírgula quatro e tem que ser feita uma troca né e depois ele tem que ser feita uma troca novamente ok então o que acontece vai ser isso eu troquei o dez com nove vírgula quatro na árvore e depois o dez com nove vírgula oito então eu subi o dez e desci o nove vírgula quatro e nove vírgula oito ok bom faltou um e o próximo elemento é o sete então o sete ele vai entrar na posição na posição aqui abaixo de oito vírgula nove certo só que eu tenho aqui o dois vírgula três então ele vai ter que ser trocado com dois vírgula três certo por último seis vírgula três né ele vai inserir inserir depois de sete e por fim o quatro vírgula quatro coloquei só quatro aqui né então vou dar uma pausa aqui pra corrigir isso aqui voltando então então por último eu tenho ali o quatro vírgula quatro então o que que eu já tenho aqui eu tenho uma rip né essa representação gráfica dessa rip em forma de árvore e eu tenho uma rip já montada dentro deste vetor que é o mesmo vetor que a gente estava usando o que que a gente observa aqui né que os elementos que estão é nas folhas um dois três quatro cinco eles estão nas últimas posições um dois três quatro cinco ok e eu tenho como o maior elemento de maior valor que está na posição um certo não necessariamente o segundo maior está na posição dois o que nós vamos fazer agora é uma vez construído o rip eu vou ordenar esse rip então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar ele na posição do quatro vírgula quatro então ele vai ser na última posição ok bom é como é que a gente faz isso então é a primeira coisa que eu vou fazer como eu vou fazer uma troca né mas eu preciso desse espaço em branco eu vou armazenar esse valor né da última posição do meu vetor numa variável auxiliar ok então guardei agora eu posso colocar o dez aqui sem perda de elementos de valores de elementos então a segunda parte é colocar o dez nesta na última posição ok quando eu faço isso né eu vou olhar eu vou olhar este dez ele é um filho esquerdo da posição cinco certo filho esquerdo da posição cinco é um, dois, três, quatro, cinco é o filho esquerdo de cinco vírgula um então aonde estava o quatro vírgula quatro né é vai entrar o dez ok tá agora eu tenho esta posição aqui livre tudo bem então o que eu vou fazer eu vou colocar nesta posição na posição um o maior dos dois filhos ou o oito vírgula nove ou o filho esquerdo ou o filho direito então eu vou verificar qual dos dois oito vírgula nove é maior que o nove vírgula oito não então eu vou botar o nove vírgula oito na posição um certo então quem vai para a posição um é o nove vírgula oito ok então é eu desloquei então o nove vírgula oito para a posição um tá aqui essa representação do hip veja que agora eu tenho estas condições o dez já está ordenado então eu ponho pintueiro de vermelho eu tenho o nove vírgula oito repetido aqui desculpa pintueiro de verde eu tenho nove vírgula oito repetido aqui que eu tenho que validar como eu tirei ele daqui o que eu tenho que fazer aqui colocar o elemento mais o maior dos filhos dele na posição dele é isso que eu vou repetir certo então eu volto e coloco nove vírgula quatro aqui beleza então está aqui o nove vírgula oito e o nove vírgula quatro eu estou subindo esses dois elementos ainda tem uma repetição aqui do nove vírgula quatro ok o que eu tenho que fazer não tem mais filhos eu troco esse pelo valor do quatro vírgula quatro não é então o que estava na minha variável auxiliar quatro vírgula quatro então isto aqui está mantido as condições do RIP exceto essa coloca exceto esta posição do dez que ela já está ordenada ok vamos lá seguir para o próximo então o processo de reorganizar a RIP a partir da coordenação do dez já aconteceu vamos lá agora eu vou aplicar ao subvetor de N menos um ou seja vai de um até o N menos um então vai de nove vírgula oito até o seis vírgula três certo o que eu tenho que fazer bom neste caso aqui eu vou então pegar o nove vírgula oito e colocar aqui quando eu coloquei aqui certo eu ordenei ele é na posição nove posição nove então ele é o filho direito da posição quatro um dois três quatro então ele é o filho direito da posição sete aqui ó certo nesse caso aqui certo eu peguei e substituí aqui aí eu vou subir né as outras posições o que que acontece aqui tá o valor que está em auxiliar é maior do que o pai né v de seis o pai do v de seis ou do v de dois certo o v de dois é seis vírgula desculpa vamos voltar aqui né quando houve a substituição então eu preciso fazer então um ajuste que o v de seis vai receber o v de dois e o v de dois vai receber auxiliar porque quando eu fiz o ajuste aqui vamos voltar aqui certo eu passei o nove vírgula oito pra cá o seis vírgula três está é guardado tá então aí eu vou pegar o nove vírgula quatro coloco no lugar do nove vírgula oito e aí eu vou passar o maior dos dois aqui que é o seis vírgula um ok quando eu faço isso então o que que vai acontecer vai sobrar esse espaço onde eu vou botar o seis vírgula três só que o seis vírgula três ele é maior do que o seis vírgula um o que eu tenho que fazer eu tenho que inverter a ordem deles então o que a gente está fazendo é isso certo eu inverti a posição seis vírgula três com seis vírgula um isso está refletido aqui ok então o pai de v de seis ou o v de dois então o pai de v de seis é esse cara então v de seis é esse cara o pai dele é o é o dois certo opa melhor dizendo o v de três tem mais um errinho aqui deixa eu voltar aqui só um minutinho então voltando aqui né então o pai de v de seis era o v de dois o v de três então eu substituí fiz a troca deles ok para o pai ter um valor maior do que do filho para manter essa informação ok beleza e agora então o seis o seis vírgula três entrou aqui nesta posição onde agora está o seis vírgula um só que eu tive que fazer essa substituição aqui tá bom bom agora eu tenho o nove vírgula oito eu vou aplicar para n menos dois então eu vou ter este vetor aqui certo nove vírgula quatro para todo mundo o que eu tenho que pegar eu vou pegar este elemento aqui o dois vírgula três que é colocado aqui na hippie ó tá vendo e ele vai ser guardado na variável auxiliar e aí eu posso pegar o que estava na posição um nove vírgula quatro e colocar na posição dois vírgula três onde está o dois vírgula três ok feito isso né eu libero o nove vírgula quatro então eu posso subir o oito vírgula nove depois eu subo sete dois vírgula três ok então vejam que a hippie que eu estou considerando são apenas estes elementos aqui que eu estou olhando para estes este vetor aqui certo não é vetor completo por isso que esse esse nove vírgula quatro nove vírgula oito dez não satisfazem as condições do hippie mas é para isso mesmo para não satisfazer ok depois eu pego isso aqui vou colocar este elemento aqui guardo quatro vírgula quatro coloco oito vírgula nove e vou fazer os procedimentos normais que a gente está fazendo certo aqui vai vão acontecer as mudanças que a gente precisa ter ok então está aqui oito vírgula nove depois o sete vírgula zero coloco para lá poxa professor que mágica é essa que você coloca sempre o elemento mais o maior elemento da hippie na posição um do vetor ora é uma mágica que a gente já viu ali deixa eu ver se eu consigo voltar certo é essa aqui escolhendo opa escolhendo o maior dentre os filhos da raiz certo então esta mágica aqui faz com que eu coloque sempre o maior beleza como a raiz é o maior dos dois então este cara o filho maior é o segundo maior elemento então ele vai para lá tudo bem então esta é a mágica que a gente faz e aí vai então e aí continua o processo colocando um a um certo neste caso aqui ó certo eu também é o auxiliar é maior do que o vetor 2 então eu preciso então fazer um ajuste tá normalmente tá e aí eu vou ter aqui a nossa hippie né montadinha ordenada então tem um vetor aqui ó 2,3 4,4 5,1 6,1 6,3 7 8,9 9,4 9,8 e 10 ok bom então quando é que eu vou usar o hip sort é quando tem aplicações que não podem tornear eventualmente caso desfavorável então se eu percebo né que o volume de dados ele gera um caso desfavorável o que que é um caso desfavorável para o quick sort né todos os elementos muito parecidos muito iguais então eu tenho elementos repetidos e eu tenho uma ordenação decrescente eu quero ordenar crescentemente ponto isso aí por si só ele já desfavorece o quick sort então ah mas professor mas eu não consigo entender isso como é que eu vou saber quais são os meus dados de antemão olha então vamos lá se a gente tem uma uma série histórica né dos níveis de temperatura do ano os níveis de água do rio é o volume de água do rio então qual é o nível que o rio está em cada dia do ano o que que vai acontecer é na grande maioria das vezes né nos dias o rio vai aqui em Manaus ele vai subindo 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 aí dá o que a gente chama de é um repiquete ou uma baixa né ele baixa um dois dias depois ele volta sobe 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 então se eu for medir o nível do rio o primeiro elemento ele está lá embaixo e o último elemento ele já é o maior de todos certo então neste caso na parte de baixo é o contrário ele está no nível mais alto depois ele vem descendo 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 dá um repiquete ele sobe e desce então esse comportamento já é conhecido então já se espera mesmo que você não saiba qual é o valor do nível do rio você já espera que o valor do dia seguinte ou da posição seguinte seja menor do que o que você tem hoje então nesse caso não deve usar o quicksort aí se usa outros algoritmos como o rio sort ok porque ele é sempre n log de n qualquer que seja entrado bom o laço interno então a parte interna do quicksort ele é um pouco mais complexo se eu comparar do rio o quicksort se eu comparar do quicksort ele também não é estável mas o quicksort também não é estável e não é recomendado para arquivos com pouco registro porque eu tenho que ter um tempo necessário para construir o rip tá depois que se constrói o rip é log de n mas para construir o rip é n então por isso que ele é n log de n ok bom é mais uma vez é eu quero aqui agradecer vocês né estamos aqui encerrando essa aula de hoje é espero que a gente possa é ter passado a informação de forma bem intuitiva para vocês o algoritmo não é difícil é e ele é extremamente importante quando a gente está falando com um volume de dados muito grande e vocês vão perceber a partir do próximo do próximo assunto né que a gente vai trabalhar com árvores que vai fazer todo o sentido o uso desses algoritmos de ordenação tá então esperem as cenas dos próximos capítulos é mais dúvidas nós vamos tirar na próxima aula ok então tenham todos aí um bom final de semana uma semana um bom dia uma boa tarde na hora que vocês estão assistindo e até a próxima aula que vocês estão assistindo que vocês estão assistindo